Salve, salve, Tropinha, aqui quem fala é o Charlie Santos, cara, o vídeo de hoje vai ser relacionado aí a propriamente o Mano Brau que ele foi no podpá, inclusive tá na tela final, né, rapaziadinha, o episódio completo, então confira ali quem quiser ver, aonde ele falou, né, sobre o falso Guina e fez algumas revelações lá no próprio podpá, né, rapaziadinha, vou colocar aqui pra vocês verem, mas antes deixa o like e se inscreve no canal, né, lembrando que a gente tá no rumo do 1 milhão de inscritos, só pega a visão aí, Tropinha. Olha o Guina, pá, frita, porra. Pesado, viado, pesado. Não, moleque, eu tinha o medo do Guina, impressionante, eu nem sabia quem era. Moleque ouvindo assim, ó. É, mano, no fundo da música ele morre, mano. É, né? Morre. Não fez testemunho? Não, ele morreu, morreu, morreu. Bem matado. É, você sabe que é um nome ficção, né, claro. Em 94... De Aguinaldo? Eu fui... Era um mano que, com certeza, acho que era Aguinaldo, né. Sempre era Aguinaldo, Guiné, Guina, era sempre volta desses nomes. É que tem os Aguinaldo que é tudo Guina. É, o Guiné. Então, nessa época, não tem mais esses caras com esses nomes, né? Não, não. Não tem mais, foi acabando. E aí eu fui chamado pra depor porque eu dei nomes numa música, bairro, pá, falei tudo e fui chamado pra depor. E ali eu vi que não pode ser assim. Então, comecei a pôr nomes ficção, né? E aí o cara vai, eu sou o cara. Pô, então tá bom, né, tio? Onde que vai essa brincadeira? Ele foi longe, malandro. Foi longe? O que você fez na época? Eu não fiz nada. Eu só pedia pra não bater nele dentro da igreja. Eu tinha o maior azar de dar uma zica na vida e tal, né. Cara, esse cara fez dinheiro fazendo essa história, né? E os caras, vamos lá, vamos pegar, ele vai estar no céu. Ele falava, vou não, tio. Chega na hora, eu não sei do que eu sou capaz. Chega na hora lá, vai que ele me xinga. E aí, vai ficar ruim. Sei lá, né, tio? Imagina. Os caras chegam a trombar ele uma vez na igreja, né? Ele pregando, né? Chega o Blue com os caras. Blue falou. Nossa. Vem aqui e falou que eu... Eu tava nas ideias, falei, vai lá, tio. Só não bate no cara dentro da igreja, que vai dar a maior zica na nossa vida, tá? Puxa ele pra fora e bate nele. Respeita a igreja. Respeita a igreja, pá. O cara ganhando dinheiro em cima dos desavisados. Mas as igrejas também, tava gostando das repulvinhadas, né? Enchia a igreja. Onde esse cara aí enchia. Então, se era verdade ou mentira, já não era tão importante, entendeu? Era entretenimento puro. Ele era atração pra encher a igreja. Às vezes o pastor nem acreditava nele, mas ele levava as pessoas lá pra dentro. Eu uso o cara. O que que é racionais? Grupo do mundão. Desandado, cheirador de cocaína. Tem que ser zoado na igreja. É assim que é visto. Verdade. Entendeu? Nossa, isso devia ser muito ruim pra vocês. Agora, meu rapaziadinho, o que eu vou colocar pra vocês é o seguinte, cara. O próprio Ice Bull falando sobre o Guina, que ele trombou e chegou a encontrar o Guina na igreja. Pega a sua visão. Não deu problema pra vocês com o lance do Guina? Mano, não deu problema não. Tem um cara oportunista, né? No qual eu vi esse cara. O que foi que me contaram? Meu Deus. Falei, não, vai ter um evento que vai ter um cara, um Guina e pá. Falei, vai ter um evento de quem, rapaz? É, o Guina lá na Zona Oeste. Falei, é mesmo? Falei, então é o seguinte, nós vamos colar nesse evento. Vamos colar lá. Aí eu nem avisei os outros caras, mano. Nem avisei o Brau, os outros caras nem avisei. Só foi você. Aí já assonei uns mano na quebrada. Falei, vamos lá, mano. Pá, já fomei dois carros, já pronto. Vamos lá. Cheguei, mano, um evento, mano, um evento histórico na quebrada. Telão, e pá, igreja lotada, mano. Pá, falei, caralho, uma partiteazinha. Aí eu entrei na igreja, chamamos um responsável, né, mano. Primeiro eu entrei. Chamei o responsável, falei, mano, a parada é o seguinte, a gente tá aí, que esse cara que veio pregar aí é um charlatão e tal, pá, pum, pum, pum. Explicamos pro cara, é uma pessoa responsável pela igreja. Ela falou, tudo bem, mas ele já tá pra entrar pra falar. Por favor, não faça isso nada com ele, não. Não bate nele aqui na igreja, não sei o que que tem. Me promete. Eu falei, não, senhora, eu vou, prometo. Pode deixar, não vai acontecer nada disso. Maldita hora que eu prometi, velho. Prometa, prometa. Tá. Aí sentei lá nas cadeiras que nem, né, mano. Que nem todo mundo. Que nem lá, pai, tô vendo o cara. Mano, o cara pregando, velho. Falando do Brau. Não, que tal dia eu tava com o Brau. Falei, caralho. Tal dia que quando ele chegou, ele falou que tava comigo. Nossa. Não, que eu tava com o pá, o KLJ. E eu falei, em nome de Jesus. Aí a igreja, ah, mano. Mano, loucura. Eu vendo o cara assim, tipo, não acreditando. Falei, mano. Aí esperei passar tudo e tal. Aí chama ele lá pra nós tocar umas ideias. Aí ele apareceu. Falei, mano. Você tem noção do que você tá fazendo? Não, o que? Falei, mano. Você tem noção do que você tá fazendo? E eu louco pra amassar ele. Mas tinha prometido. Mas prometeu. Tinha prometido. Na igreja, é coisa séria, velho. Coisa séria. A mão tremendo. A mão tremendo, cara. Só que ele, mano. Era um cara, se eu desse um soco nele, eu ia matar ele. Ia assinar um homicídio. Porque ele tinha, tipo, um negócio aqui, tá ligado? De respirar, aquelas paradas de respirar aqui. Olhei ele e falei, cara, esse cara aumenta um soco, velho. Falei, pá. Falei, mano, pelo amor de Deus e tal. Faz isso não e tal, pra não dar problema e pá. Aquilo lá deu força pra ele, acredita? Você tá zoando. Você acredita que deu força? Mas pra ele continuar ou pra ele... Pra ele continuar. Mano. Você que tinha dado força pra ele, tipo, não, beleza. Eu vi que é errado, desculpa. Não, mas deu força pra ele continuar. Porque ele viu que eu fui um cara pacífico ali na hora. Os caras queriam bater nele, eu não deixei. Tá ligado? Os caras não, amigo. Tá ligado? Os caras queriam bater nele. Não, o que vai falar? Não, mano, não bate no cara. Não é pra bater no cara. Não é pra bater. Não, o que... Não, não é pra bater no cara. Não é pra bater no cara. Aí ele ganhou força. Tá protegido por você? Aí ele falou, ah, aqui, mano. Não dá nada. Os caras me pegou na mão, não deu nada. Tá doce. Entendeu? Só que... Por a gente ter ido numa congregação, na igreja, a gente pensou que isso poderia se espalhar, que isso aí poderia, né? Só que nada, mano. Aí entra o lado da vaidade, da igreja alotada. Não interessa se é o falso profeta. Não interessa. Minha igreja precisa estar alotada. Compreende? Compreendo. É isso. Então... O cara continuou fazendo isso? Continuou fazendo. Fez por anos, pô. Eu que era leigo, eu acreditei muito. Sou que intelemente... Fez por anos. Ganhou dinheiro, cara. Ganhou dinheiro, o cara ganhava dinheiro. Teve um... Depois disso, só que ele começou a andar com dois seguranças, depois que a gente se encontrou. Pra não levar um salve. É. Mas se tivesse decidido, ele ia tomar um salve de qualquer jeito. Com segurança, segurança. Deu todo mundo junto. Ah, é que... Perdoou, né, mano? Caralho, mas que cara... Puta que pariu, hein, mano? Charlatão. Eu só vi descobrir que isso era mentira quando o Brawl veio publicamente, eu não sei aonde. Ele falou, o Guina nunca existiu. Esse cara aí nunca existiu. E eu lembro que todo mundo ficou... É um personagem que tinha uma música, mano. E eu acreditava. Porque tinha um CD que vendia na Quebrada, Blue. Que era um CD de camelô que a gente comprava. E que antes de vir a música de vocês, antes de vir a introdução daquela... Vinha um... Um testemunho do Guina, mano. No próprio CD. Então, rapaziadinha. Resumo é esse. Cara, tá na tela final aí o episódio aí do Mano Brown lá no Podpá. Confiram. E outras. Se você viu esse vídeo e gostou, não se esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal. Ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu, rapaziada? Muito obrigado pela audiência. E não se esquece aí de mandar pros seus amigos que esse ano é um milhão. Tamo junto! Tchau, tchau.